No Vale do Aço, um rapaz de 20 anos, ele foi baleado no braço direito durante uma tentativa de homicídio em Patinga. É aquele caso que a vítima alegou, né, que estava fumando um cigarro quando foi agredido por outra pessoa. Ô Gisele, você começou? Ah, Gisele vai falar desse caso pra gente. Ô Gisele, me conta, por favor. Então, Nico, esta tentativa de homicídio aconteceu na noite deste domingo. Este jovem de 20 anos estava no bairro Esperança quando foi abordado por um homem que agrediu com socos e chutes e quando ele tentou correr, este homem armado com um revólver efetuou vários disparos. Ele foi atingido no braço e o padraço dele o socorreu em uma moto. Enquanto ele estava sendo levado para a UPA, eles encontraram uma viatura da polícia militar, a viatura foi parada por eles e eles disseram o que havia ocorrido ali. Este jovem de 20 anos foi, então, encaminhado para a UPA, a unidade de pronto atendimento daqui de Patinga. E a motivação deste atentado seria porque este suspeito, que ainda não foi encontrado, ele estaria inconformado com o fim de um relacionamento e, por isso, não queria que ninguém, mas ninguém, se aproximasse da ex-namorada. Então, esta pode ser a motivação que foi relatada ontem, que foi apurada pela polícia militar. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Gisele. É, estranho, hein?